e começando mais um vídeo que tem que ser o equino desta vez vamos conferir a atualização do servidor chinês onde nós temos o acréscimo do nosso rádio de touro vamos fazer aquele alguém e conferir os eventos do seu lançamento então sejam todos bem-vindos a mais um canal do nem nesse feriadão então bora lá dá uma conferida no caso o rádio de touro ele entrou na madrugada né no banner agora que está rolando os duelos galácticos dele e aí eu vou tentar procurar algumas gameplays e caso encontre eu ainda posto o segundo vídeo hoje ou mais tardar até amanhã mas é quase certo que eu devo postar hoje que tô querendo postar os spoilers amanhã tá certo isso aí é o banner dele tá muito estiloso o banner do nosso tourão tão continuando aqui e é isso né os banners do chinês são bem práticos então vamos lá abrindo aqui a aba de eventos temos uma skin flip o retorno de do chura não peguei não peguei enfim temos aqui esse evento que é um evento daquele de pvp que você vai farmando uma pontuação conforme o seu ranking a cada 10 minutos uma hora alguma coisa assim que não aparece a imagem aqui também é um pvp temático eu gosto bastante desse pvp eu não sei qual que é a regra dele que tá aqui no momento e você pode fazer 10 minutos por dia né você vai farmando a pontuação conforme o tempo então pvp que tá demorando aí retornar para a gente né e dá umas recompensas bem interessante é continuando aqui temos aí a roda da infortuna vamos ver que que eu pego aqui na minha roda uma gema aqui são duas grax e sem diamantes olha a roda de fortuna que foi bem melhor não tô pegando cosmo não estou pegando flores e nem amizade que é o que eu pego com três tentativas lá no global né que com uma tentativa já superou aí o que eu costumo pegar no global que eu não faço questão nenhuma de cosmo e de amizade aqui a restituição do tourão vamos lá que o próximo evento se não me engano é as 12 casas não modo história dele né vamos conferir então o que que teremos aqui no seu modo história se lembrando que aqui vai ser a história de lost canvas né e vamos ver se eu lembro alguma coisa que eu vi isso aqui em 2018 né exatamente aí o que tem cinco anos que eu vi e aí aparece o cagarro para enfrentar ele e aqui tá tudo em chinês né então fica difícil a gente traduzir mas o cagarro acho que nem queria lutar contra o rádio aqui se não me engano ele tá com outros objetivos não tenho certeza mas o rádio já protetor lá fala você não vai passar aqui não dá um rebento aí no cagarro aqui mostra um fake news né porque na verdade o tipo assim as batalhas né do lost canvas são bem pareado né tem momento que um tá vencendo depois o outro tá vencendo e ele usa sua skill 2 e acontece nada lá no tour aqui usaram a skill do aldebaran clássico cara eu acho que eu acho que o ataque básico dele não hein e aproveitamento de outro touro aí a gente aceita e vamos ver aqui eu acho que a história dele todinha vai ficar só nisso daqui mesmo poderia aparecer algum outro personagem né e nem que seja o futuro touro né que a gente vai ter o futuro touro aí o qual o nome dele ao nome não sei mas é o pupilo dele né que só aparece aí no final por essa pose aqui ficou estilosa em dá pra tirar um print tal deixa eu tirar um print aqui ficou legal pronto vamos lá iniciar essa luta vou esquipar a luta né porque tem graça para continuar a história uma arena totalmente a ver o melhor dessa luta é que a gente tá enfrentando o cagarro e nem o cagarro tá aqui na na luta né mas enfim vamos continuar vendo aí a história é o rato de agora levou um couro né do cagarro vou usar a explosão titânica sei lá qual que é a habilidade dele aqui ó a sua skill 2 e aí ele vai vencer a batalha aí deixa o cagarro viver alguma coisa assim que ele vê que o cagarro tem um coração bonzinho embora ele seja um espectro e é isso aí é o modo história do do nosso rasga de touro Oi e aqui não temos mais nada né aqui sua loja de troca os dois as 12 casas e acabou então agora nós vamos para o alguém não teve tivemos nenhuma grande novidade de evento exclusivo assim dele desta vez beleza beleza e agora vamos nos Summons conferindo aqui a sua apresentação tem 143 geminhas e vamos ver o que que vai dar né tem muito tempo que esses a 1 flopado meu né de nem 300 gemas aí ó de novo a lutinha essa luta essa apresentação ficou bem melhor né do que o do modo história e aí ó olha esse estilo do cagarro bem mais jovem aí poderia ter mancar essa proteçãozinha aí né mas eu vi que essas que é o ataque básico dele mesmo acho que esse ataque básico eles reaproveitaram o o Aldebaran o ataque do Aldebaran a apresentação dele tá bem melhor do que o do modo história o que tem que ser né porque afinal de contas a gente vê mais a apresentação dele do que o modo história o modo história a gente vê só uma vez no game então vamos participar aqui o que 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 é isso aqui não não é isso aqui não pegar aqui a 140 gemas vão ver o tanto que vai dar de restituição 140 gemas 10 de minhas extras ok redondinho bom então vamos procurar o touro aqui eu não vou ficar procurando o touro aqui não né vamos aqui se que é o se que é o Radamanx né não tenho certeza já começamos bem ó e começamos bem já agora com essa aqui será que vai vir será que vai vir e vamos lá vamos lá tem muito passou da hora eu queria ter o rádio né aqui na conta eu gostei da vibe dele mas eu doco o doco nada a ver doco cara nada a ver doco ó veio de novo veio de novo vamos vamos lá vamos lá vamos lá e aqui vem muito mais mas essa na drop rate é melhor e poxa um velho e o parceiro do doco e vamos lá que tá continuando vindo mais toda hora se tiver vindo mais toda hora a gente continua quando parar de vinheta a gente vai outra constelação é não ver o s dessa vez a gente dá aquela escapada aqui o fragmento tá bacana hein o fragmento tá bacana e vamos ver aqui no Babel não vai aqui ó quem que é esse aqui quem que é essa nem sei quem que é essa me lembra o Camus mas não eu acho que não é o Camus o Camus a mulher do aquário né aqui ó ele tá com um olho tá falando em Camus aí era o Camus aqui era o Camus tenho certeza não mas pô chamei ele né vamos chamar o rato de touro agora possa pode vir tourão pode vir tourão que não seja o tourão Aldebaran né clássico nem o divino já tem os dois aí na conta e vamos lá veio nada hip total ao ver um outro carinha ali que pegou já tô dando volta parece sempre os mesmas constelações aqui e aí tá vamos daqui no quem que é esse sumiu a constelação quem que é esse aqui é o sentar o Babel de novo acho que é o Babel ou sempre eu lembro que antigamente confundia o Babel com o sentar o com o Sagitário né que é quase a mesma coisa só acrescenta aí a asa e veio nada nesse aqui também ó veio tristeza somente tristeza e falar mais um fragmento e mais nada também por aí tá tá tirando o lenzinho aqui né ela sério a constelação que tá flopado aqui esse Sagitário vou na pavão né cara vou na pavão porque a pavão não vai vir ó e vai vir um S em acelerei aqui e vai vir um S chum divino chum divino já tem aqui na minha conta eu só não tenho yoga dourado se eu não me engano o jogo até travou coitado até bugou o jogo triste mas aí o chum divino é um combinho com Ravid tá é um combinho com Ravid quero ver se alguém vai utilizar aí o chumzinho nem vou compartilhar preguiça poderia aparecer mais um S aqui ó tá aparecendo bastante olha só caroto Camus e olha só veio Deus do submundo por essa aqui foi uma mitada né esse aqui essa exclamação de Atena que eu peguei aqui foi Top e aí e aí e lá vou compartilhar aqui não deixa meus 30 diamantes para lá e eu vou fechar aqui a gente eu posso jogar que deu em nossa só eu quero dar os tiros toda hora então a gente vai continuar na pavão né pavão de uma mitada cara e a bom top aí esse 21 aqui também ó toda hora e tá conseguindo essa hein tá toda hora e vamos lá vamos lá é uma curiosidade eu quero ver no é na análise né do rádio de touro no PVP é ver o potencial de ganho de dano dele né e travou aqui cara reiniciei o game ele não apareceu aqui para mim quer dizer que eu não tive essa sorte de ainda pegá-lo então vamos continuar aqui a nossa empreitada atrás do touro então vamos lá onde que vai ser que tava no pavão né pavão que tava dando sorte mas agora não não sei onde que o pavão tá então esse aqui cara temos consideração que eu nem sei quem que é né velho se esse aqui é o afrodite divino afrodite normal mas vocês não reaproveitam não né para o divino normalmente os que eu lembro é reaproveitado né mas aqui nada nesse daqui para nossa alegria e nenhum personagem novo aqui né na minha conta infelizmente e vamos lá cara pô esses alunha aqui flopado também sempre tá flopado 100% né eles querem que a gente gasta aqui 400 400 gemas se você não gasta 400 gemas você não pega personagem a gente não tá osso tá igual o global e no global vem né com os 300 a ver o wiki divino e tal como se eu me importasse bom então vamos pegar aqui e depois ir para restituição né a gente tem que pegar algumas geminhas da restituição ao ver mais um s também a gente vai ter mais duas rodadas e para ver olha só e finalmente galera finalmente o alun flopado não foi flopado finalmente lá nos últimos momentos a gente coleta o rato de touro aqui para gente não sei que eu vou fazer aqui com ele mas vou dar uma investida não que eu jogue pvp aqui nessa conta não jogo mais é duelo sagrado mas o importante eu tenho ele aqui na minha conta para fazer algumas pesquisas e também para facilitar o meu automático aqui que eu gosto de muito de fazer as missões dos duelos sagrados no automático então torão tá na conta vamos ver vou até compartilhar agora olha era tão simples assim normalmente abria tantas páginas olha só olha só até depois de séculos olha vê uma artemis segundo artemis aí caramba duas exclamação de atena em 40 em 140 tiros é só para vocês ficarem com inveja ao chibizinho dele aí ó chibizinho lindíssimo então vamos compartilhar mais uma vez aqui mais 30 diamantes e aí eles vão ver com quantos tiros eu peguei aqui o tourão 10 gemas é sete dias né infelizmente 7 dias rádio de touro finalmente cara quem é que como o renato russo fala né que acredita sempre alcança e consegui aí com 140 tiros que a média né que eu dou de tiros aí por mês entre 100 a 200 tiros tem 40 tiros rasgadão aí na conta deixa eu ver se ele vai aparecer aqui para mim não vai aparecer aqui ó no raridade vou lá paridade é se cadê 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 aí ó ó bichão aí ó ó bichão aí ó chegando colocando aí seu capacete para fazer o que seu alma né para vender depois peito em porque já tem a versão dele peito em aqui só não foi lançada ainda cara a apresentação dele tá bonitona né tá bonitona nessa apresentação vamos ver aqui em tela cheia lá viu né direitinho gostei demais e assim vou encerrando o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido é comenta aí o que que vocês tem de expectativa do rato de touro que já já vou trazer o vídeo dele aqui nos duelos galácticos vou ficando por aqui a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí